Olá, Valenciira! 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 a gente sofre durante o processo de ocupação. A gente não tem que sair da educação, a saúde, a justiça, a condições de morrer, o emprego, etc. Então, a instituição acadêmica, um passo da doutora, a gente tem que buscar preparar para atingir a gente. A Ednémaca distingue a Universidade da Paz com instituições acadêmicas selo-selo. Então, a minha R&N, 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 a minha R&N continua, Belê, Canaliza, Liouci Fundação e Roussininha, a parte Batoya Universidade e Batoya Estudante Sira. Belê, Transmitimos, a sua em Itabodian, e o seu avizão, a minha R&N, 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 a minha R&N espera todos os estudantes. Belê menciona, Itoã, que é a minha fundadora de Sira, Belê, Malu, Sira, e uma moça Belê conhece a fundadora de Sira. Alguém se iniciou a fundação, a Eeehmanay Ngualu, inclui e tenho uma deviança do professor Lucas da Costa. Eeehman, primeiro, engenheiro José Menezes, minha atual presidente do Conselho de Administração, depois o engenheiro Vicente Pinto, minha guarda do Piané, e o doutor João Martins, atual reitor da UENTER, Dr. Ilido Siménez, agora atual embaixador do Japão, Dr. Julio Tomás Pinto, atual ULUC, ex-ministro secretário de Estado de Defesa, depois Dr. José Cornelio, agora atual reitor do Centro Pesquisa Nasional, agora reitor da ULUC, Dr. Lucia Lobato, ex-ministra justiça, e inclui o Dr. Lucas da Costa. Eu sou o fundador do Centro Pesquisa Nasional, durante a publicação do Centro Pesquisa Nasional, eu vi uma oportunidade, eu senti muito curioso para o Centro Pesquisa Nasional com a informação, e nós vamos educá-lo para o Centro Pesquisa Nasional. Olá pessoal, nós vamos conversar com o Sr. Joaquim Fonseca e o Sr. Hugo Carvalho, com a nova história e a existência da Fundação União até a Universidade da Pesquisa Nasional. Então, nós vamos para o programa GME NGOS do Campus, Do the Best and Get the Best! Universidade da Paz, no Centro Bofensai Timor-Oansira, a tua estuda no aprende. Pode capacitar a sirene-aã, a tua saibada em dia. Pode desenvolver sirene futuro, família, sociedade, não moça nação. Mas que não é um paz a soro desafios no obstáculo lúbo que dá. Bem-hira a tu desenvolver recursos humanos. Para o ensino superior da Pesquisa Nacional e Isso, プégs dos이�äsg ہیں. ��은 acordau 자� Vai. Nosso reiki a priori da Pesquisaismo como a tercía repetição da Pesquisa económica e a priori do que o ensino superior. Asus reconheceram, setem meldine a До puedan einladinfectar, dar um progris deidayat, o ensino superior da Pesquisa fiscal Сп SCP发生 em 1 anoendra, o ensino superior da Pesquisa金 de Z متagot comenzar. A priori do ensino superior da Pesquisa lo sufic thisio ap 재�GE pede a desenvolver a maior instituição de hoje de 10 anos, perigis a priori dos anos de become extin sumabтересuros. Agora, a minha mãe é a sua segurança, a sua desenvolvida, a sua realidade. Depois, o professor Doutor Lugas terminou a periguação do mundo. A minha solução é o problema da Universidade da Paz. E é o momento em que a gente vai substituir. Pronto, a fundação foi um meeting, a fundação foi uma iniciativa, a fundação foi uma comissão, depois o concurso foi um recurso do CNB. A gente vai tomar a responsabilidade da Universidade da Paz, para continuar a desenvolver a Universidade da Paz. Depois, a gente vai fazer o processo democrático, a competição, o bacharelista, o programa, e os meus colegas docentes da Universidade da Paz decidiram continuar a assumir a responsabilidade da qualidade da Universidade da Paz. Depois que a gente vai assumir a responsabilidade, primeiro o serviço da Universidade da Paz, mas harmoniza a estrutura da Universidade da Paz. Então, há mudanças para a estrutura, será o reitor, vai decano, será o departamento, vice-reitor, vice-decano, pro-reitor, não estou, diretor da Unidade da Paz. Então, a gente vai harmonizar, depois a gente produz estatutos. Antes da Universidade, era o estatuto da Universidade da Paz, e a gente produz 2004. Depois da avaliação da acreditação da instituição, da programática CIRAS, o avaliador CIRAS Internacional e Nacional recomenda o aparato Belharmoniza. E a Tina Sanores, em Lima, a liderança do professor Dr. Lucas Netempo, a gente consegue harmonizar o estatuto da Universidade da Paz. Foi em Hakuar Mohan Boniza, foi em 2019, em maio. Então, o estatuto foi... Foi em revoga fila-faleta. A visão, a missão, a objetiva foi, para depois, a recomendação dos avaliadores, e o tempo não vai fazer a avaliação. Graças a Deus. Depois do ano, em 2022, a gente fez a reacreditação da instituição, a gente conseguiu mudar o estatuto da Universidade da Paz, e a gente fez a reacreditação da instituição. Nós acreditamos B para a programática de HIRAN-EB, e a acreditação em 2022. Nós agora, nós temos a reacreditação da Universidade da Paz, e nós temos a reacreditação da Estudo de HAD, em Lima, para a programática de acreditação. Eu sou um optimista, e eu sou uma boa boa boa. Normalmente, até garantir a existência de sustentabilidade institucional, tem que a estrutura de HIRAN-EB definitiva. Tanto a Universidade da Paz, que é uma estrutura de HIRAN-EB, que é a liderança do nosso magnífico reitor, Dr. Adelmandu Suarez Jamaral, que apoia o nosso vice-reitor da HAD, e o pro-reitor da TOLU, e o nosso decano será. Quando a mudança da Universidade da Paz, nós temos a reacreditação da Universidade da Paz. Nós temos a equipe de HIRAN-EB, e a equipe de HIRAN-EB, nós temos a equipe de HIRAN-EB, decano será, sempre o departamento, vice-reitor, vice-decano, pro-reitor, diretor da Unidade, será. Será bem comum, política e retornos, é uma aprovação, a nossa fundação. normalmente. Eu tenho um plano estratégico para 30 anos, depois, eu tenho um plano anual e um plano ação. Se eles nos ajudam, eu implemento e fazemos. O primeiro, eu estou a sucesso. Nós vamos harmonizar a estrutura, harmonizar o estatuto, a avalição da visão, a missão e a objetivo, a cumprir, a preparação de condições para dizer a recomendação do avaliador. Nós vamos aqui, nós vamos desenvolver, organizar, atuar o dia que ele está, e ir agora em dia. A minha estrutura é mais que eu lembro de reforma na qualidade. O meu harmonizar política um passo, ou seja, geração fome. Tanto a estrutura, a maioria geração fome. Então, a gente tem que harmonizar a política da universidade. Temos que geração fome. Então, a gente tem que discutir sobre planos estratégicos. Depois, a gente tem que fazer planos estratégicos para 30 anos. Então, a gente tem que ter mudanças para resolver isso em 2019, 2020, 2023 e 2024. Então, a gente tem que fazer planos anuais. Depois, a gente tem que fazer planos estratégicos. Depois de fazer isso, a gente tem que aprender a fazer planos de CERNJ, e a gente tem que aprender a fazer planos. A gente tem que aprender a fazer a universidade de CERCE, que é uma fundação, e investir na universidade. Isso compara com a universidade pública de TEMOR, e o orçamento próprio, o orçamento geral do Estado. Universidade da Paz, minha história, é um selo que estou. Que é a Universidade da Paz, minha existência, estou agora há 20 anos, a IA apoia o orçamento do governo, menos apoio do fundação. Estamos na fundação, somos docentes, depois na fila com o fundador. Então, se a gente tem mais casos, se a gente investe. Então, a gente, o todo depende do investimento público, investimento da sociedade, de você ser uma pessoa, não é bem mais. Então, a gente tem mais programas aí, que atraem a sociedade inédita, para depois, se a gente tem mais tempo, para depois, a gente tem mais forma, a gente tem mais recursos, não é igual a qualidade, para que a gente contribui, para o povo não é. Graças a Deus, todos os nossos resultados, a gente tem mais mudanças e infraestrutura, a gente tem mais mudanças, a gente tem mais produtos, a gente tem mais produtos, a gente tem mais docentes, a gente tem mais 40 anos, a gente tem mais aula, a gente tem mais preparação, para que a gente ocupasse, e como nós dispomos, a gente tem mais Destroyah. Então, eles estão experiendo. E o programa, a prioridade, primeiro, realmente na estrutura, eles planejarem, para que os führtos, todos os docentes, nós vamos ter formação, pedagogia, religiosidade ou antogazia. Para receber conhecimento, nós vamos preparar, então, quando nós vamos tomar mais, vamospsiver, e vamos filmar, e vamos ao mesmo tempo, vamos�Какать-se, e apresentá articles, e vamos ver alogos e contributeiros, para que os estudantes, vamos aproveitar, e vamos acontecer com aإ phrases denke consegue, e vamos absorver a qualidade. Ato atinzi visão no missão. No objetivo, a Universidade da Paz estabelece o programa Estudo Cira e Renivel Licenciatura Haneçã-Tirmai. Faculdade Economia. Faculdade Saúde Pública. Faculdade Ensenharia com o Departamento IHATOLU. Faculdade Direito no Nia Departamento Cienciaba Direito TOLU-Haneçã. Faculdade Ciências Sociais e Humanas. Faculdade Técnica Agrícola. O que a estudada da Paz agora é a nível de licenciatura, não é a faculdade nem. O programa de Estudo do Nuno Resimida, é a nível de licenciatura. A nivel de licenciatura, a Universidade da Paz é o programa agora CIA. A nivel de licenciatura. A nivel de licenciatura, a minha programa de Estudo do Nuno Resimida em Mundo e da Direito. Mas então, a centralização é o campus central e o campus Rame é de Kisá, município de Kisá, mas o campus Rame é de município de Raiwa ou Tusi, mas é de Kogalimba. E aí, a gente vai falar, a gente vai ter investimento, mas por enquanto agora a gente vai ter investimento, é o campus central, o campus de Kisá, o Kogalimba ou Raiwa. Então, a gente vai ter um processo de atendimento, um investimento lá no campus central. Então, a gente vai ter um processo de atendimento no centro da Universidade e o município de Serselselo. Então, a gente vai ter uma oportunidade de aprendizagem na tecnologia. Então, a gente vai ter um serviço, a gente vai ter uma oportunidade. A gente vai ter um serviço. Não é primeiro. Segundo, a gente vai ter um funcionário público. Não vai ter um serviço. Exatamente. A gente vai ter um serviço com a organização não governamental, a gente vai ter um serviço. Então, a Universidade da Paz, a gente vai ter um serviço com a organização. E aí, a gente vai ter um serviço com a organização não convenceram. o recurso humano deve qualificado. Ato contribui para o processo de desenvolvimento do IHR Timor-Leste. Um passo no salão de cooperação com a instituição acadêmica do IHR Estrangeiro, IHR Hanessa, nação Indonésia, nação Austrália, nação Filipina, nação Malécia, Hanessa. Tipo cooperação, o IHR Estabelece, a instituição Ensino Superior Cira, Hanessa, estudo comparativo, pesquisa Ramuto, Kazoo in Research, publicação artigo científico, capacitação recurso humano, Hanessa um bolso de estudo, formação, seminário, workshop no Celseloctan. Há uma aula durante o ano, para ser usado tanto, em relação ao ano, a gente sempre produz seminário Hamoto, publica jornal, Hamoto, tanto nacional e internacional, depois, há um seminário, depois, lança um livro Hamoto. e aí os docentes, depois, ficamos, a gente, a gente, ou no livro, publica jornal, mas, depois, você não pode, porque a Universidade da Paz, não está aqui jornal, não está aqui, publica universidades preparadas, ou no tratamento, mas, depois, tem que publicar escopos, ou no termostamento, tem que vai, agência internacional, se não bem, publica jornal, se não é em Malai, e em India, e em Filipinas, se não tem, orientação, e tem, que esse jornal, não está publicando, vai internacional, tem que vai, a gente toda na rede, Scopos, Copernicus ou Thomson, a Universidade para Paralsa. Então, para que ele motiva a docência, para todo ele levar a pesquisa. Mas, lá, as pesquisas, ele não vê, saem esses critérios para que vai reta o exame tésico ou de ser fácil. Tem que pesquisa ele não vê, tem que todo o governo, todo o estado, para que depois o governo, o estado, vai dar consideração para resultar pesquisa ele não, e isso é justamente do geral do estado, para que ele ajuda a desenvolver raiva, entretanto, todo o governo, em todo esse pedão. Quando sezaipas, a universidade sobrenvISA eleva, eleそれ choa que estava acompanhando o teste metade, que estava tendência aos professores de acaso . Depois, dias da adversões à universidade, as parcerias do어 Mas nós tivemos a bolsa de estudos lá. Quando eu estou mestrando no Dr. Minto, eu estava trabalhando com baratório. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com o Dr. Minto. Baratório, a universidade não investe. Quando eu estou fazendo o curso de 2013-2024, eu estou fazendo o MNB para continuar mestrando no Dr. Minto, eu estou com 38 anos. Eu estou fazendo o curso de docência no Dr. Minto. Eu estou fazendo o Dr. Minto. uma maestrada. A grande reta que o presidente é que o estabelecimento parceiro ainda não é estudante comparativo e é livre, continuar estudando em doutoramento com a docente e a mudança ainda é que o professor ainda não é estudante com a estudo comparativo e com a estudo de doutoramento. Primeiro, a gente tem que realmente irá falar em universidade. Então, durante o processo de aprendizagem de mestrado em doutoramento, a gente aprende de doutoramento. A gente tem que preparar materia, a gente tem que aprender em aula, a comunicação, a interpretação de teoria, a linguagem, a gente tem que introduzir. A gente tem que sentir. Quando a gente tem que sentir, a gente tem que sentir, a gente tem que entender. a gente tem que saber que estudantes, a gente tem que ter sempre estudo realized em doutoramento com a estudo e semestre. A gente tem que ver de atendamento da área da área que muita gente vai pra aquele estudo. Seu estudo era o meu significador. Você pode ter a motivação a esse significador de estudantes e não pode ter uma base secundária de uma base de saúde? Bem, eu sempre sou estudante... Meu nome é do nosso grupo, ele está então. Eu também tenho a Universidade da Paz. para a Universidade de Depes. Acontece direto para a Universidade de Depes, para a Universidade de Depes. A Universidade de Depes agora é a população da universidade, é programas mestradas, mas é programas de autoridades. Aqui é o professor de universidade, a universidade aprende, a ciência e a tecnologia, a universidade aprende, para o nosso nome, a universidade de Depes. Aqui é o professor, como o Maluque Injovem Sira, a Sociedade Sira. Ainda mesmo que a cara continua a ser estudiosos. Ainda bem que a estrutura está em um autoramento na Universidade da Paz, a gente está na própria Sira. Mas ainda há muito a aprendizagem de tecnologia e a força ainda para o honorário da Né e a população. Então, eu espero que o Maluque Injovem Maluque Sira possamos aprender para parar e possamos informá-los da Universidade da Paz. 16Estados de Paz www.paz.org E aí o GMA vai para o campus, faça o melhor e o melhor. Hoje nós conversamos com o fundador de UMPAS e o professor de UMPAS e agora nós vamos conversar com o estudante e a gente não sabe o sentimento sobre o estudante de UMPAS Então, vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que barulho hoje? Sou o Alexandre e o universidade do UMPAS Quention nos contes, mermin criança, Duny95, Na universidade da PAS, nós somos instituições superiores da UMA e da Timor-Leste. Nós temos uma iniciativa de desenvolver pessoal e intelectual. Nós temos estudos em PAS para desenvolver o potencial da UMA durante a existência da UMA. Então antes, nós temos uma escola em PAS com os colegas, ou as redes sociais? E a gente tem que atendê-lo. Depois de atender a informação sobre o nosso grupo, inclui o nosso grupo, nós temos uma escola em PAS para fazer uma escola, que é uma escola em PAS. Nós temos uma escola em PAS, para a Universidade da PAS. Nós temos uma escola em PAS, a escola em PAS e a escola em PAS. A Universidade da PAS, a escola em PAS, é uma escola em PAS, Na Universidade da PAS. E ainda temos uma escola em PAS. Nós temos uma escola em Pediatria da matching, porque olhaSTmente, esse trabalho vai além antes de ir antes de ir em PAS, ela tá certo Following a minha escola, que a gente tem que usar uma coletiva, ire na UMA�. e também a universidade da PASN, e também a Universidade de Silasier-Lup. Diferente da Universidade de Silasier-Lup, nós temos que ter acesso à infraestrutura da Universidade de Silasier-Lup, para a Universidade de Silasier-Lup. Obrigada, muito obrigado pela conversa. Bom trabalho. Eu continuo conversando com os colegas da Universidade de Silasier. Bom trabalho, Moisés. Obrigada. Primeiro, vamos ter um PASN, você, NBK, Rekas. Primeiro, o PASN, a Universidade de Silasier-Lup, em 2004, depois, a Universidade de Silasier, nós estamos aqui, depois, você conhece o nosso Instituto de Fácula de Economia? Ou seja, não sei, o que você tem? Eu tenho Fácula de Fácula de Economia, em Departamento de 14. Então, o ambiente, facilidade, é ter o observação? Ou seja? Não sei, não sei. Depois, aulas de Fácula de Fácula de Economia, Nós não sabemos que os estudantes, como estudantes, é a escola que sejam bem, então, nós vamos fazer o Fakulta de Economia, e eu sou uma vez que a gente vai fazer o Fakulta de Economia, então, eu vou fazer o Fakulta de Economia, e eu vou fazer o Fakulta de Economia, então, o que a gente vai fazer o Departamento, é o que é? Nós vamos fazer o Fakulta de Economia, Obrigado, eu quero continuar com a conversa com a Malucas Dantes-Risos-Risos. Então, pessoal, a gente vai falar com o Senado Geral, Universidade da P Choca. O Senado da Faculdade de Economia In Minas. A gente vai falar com o estudante da Faculdade de Ingeniaria. Então, vamos lá. Oi, bom dia. Oi, wie tal? Dizista Ania. Basta agora? Dominique. Dominique. Suar-Simene. Ok, obrigado. Quer conversa com vocês, querida? Deixeira. você vai ter um Fakuldade de Engenharia? sim você vai ter um semestre de setembro? sim então eu tive uma escola aqui sim, então eu tive uma escola aqui você vai ter uma escola? você vai ter uma escola aqui? sim então, primeiro o que você vai ter de um Fakuldade de Engenharia de Universidade de Depas? sim eu estou ter um Fakuldade de Engenharia de Depas e também a equipe econômica, e também a equipe da Universidade da PAS. A equipe da Faculdade de Ingenieria, também a equipe de desenvolvimento de engenharia. Então, a equipe da Universidade da PAS. Você quer aprender durante a Universidade da PAS? A equipe da Universidade da PAS. A equipe da Universidade da PAS. A equipe da área de Ingenieria, quando ficam ag‑ regipts de trabalhar na lateral a Universidade da PAS. Muito obrigada. A equipe da Universidade da PAS é zero. Então, o professor, tem como é que a faculdade de engenharia era igual? Sim, claro. O professor, que a faculdade de engenharia era igual de engenharia. Também o engenharia era igual de engenharia. É muito importante. E a faculdade de engenharia é igual de engenharia. Claro, a maioria dos engenheiros trabalham com os engenheiros, mas os engenheiros são menos. Então, a gente tem que agradecer com os engenheiros aqui. Se você quiser fazer o engenheiros igualmente, pronto, eu vou fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. Se você quiser fazer o engenheiros igualmente, o engenheiros é mais melhor. Então, a gente tem que fazer o engenheiros igualmente. Ok. Então, obrigada, Barra, por ter muito tempo e disponibilidade para conversar com a gente e a gente gostou do campus. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Barra. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estou curioso, porque vocês estão interessados com os engenheiros, os engenheiros que têm o engenheiros? O Senhor, o mônica aqui é o ensino que o organismos está aqui? Porque é uma grande empresa que informe no caso do próprio Conhecido com os engenheiros, ou uma força muito intercântu». Então, o ensino que foram programadas ou ditemos em um processo de universidade. e então eu tenho a faculdade de Fakultas de Sosiales e Suman Yorra do Departamento de Estudios da PAS e então depois de estudios da PAS, eu ganho a opção de Fakultas de Sosiales e Fakultas de Sosiales. Então antes, eu tenho a equipe de Fakultas de Sosiales, da Universidade de Kola, da Televisão, ou da Medi Soja. Você conhece o Cinevê? Os professores são um curso de formação de formação de formação de formação às universidades. E eles também precisam fazer a aula de formação de formação de formação da Universidade de Depast, que o naar continually fazer uma aula de formação de formação de formação de formação. e aí a quadra visu, depois de aulas, a cada uma é a universidade da DAPAS. Então, eu quero dizer, então eu quero dizer que você está fazendo a nossa aula, e você tem observação em geral com a universidade da DAPAS? Então, durante a observação da universidade da DAPAS, para o início, eu quero dizer que a nossa, eu quero dizer que nós temos a seminária nasional, e a public speaking, e a atividade da OND e a atividade da escola. Então, a gente vai falar com conversa, e a gente vai continuar. Obrigada. E a gente vai estudar. E a gente vai trabalhar com muito. Obrigada. Oi, mam. Boa tarde. Você vai lá? Você vai lá? Sim, sim. Neighbor 1 Oconse é que você quer fazer, quer você continuar fazendo o ensai? Sim, Ren creditsません Em quartz para que todos os servidores do com se não, você quer na banha do exercício? Eu sei que é muito especial de estudantes do time. Na verdade, o ensai tem um plano estudantes do trabalho A intenção é fazer para trabalhar했어요 Então, hoje eu sou a escola de população de pública, então eu sou a UMPAS. Então, eu sou a estudar, porque eu sou a escola de população de pública. Então, antes eu sou a UMPAS de família ou colega? Antes eu sou a UMPAS, eu sou a generação. Então eu sou a UMPAS de Universidade, então eu como... a gente, como já o UMPAS de.. realmente, já estimulou a BRIDADE a UMPAS deинеária entre as tr Team Сегодня. Então eu sou a UMPAS de pessoas em música nova quando a UMPAS de hoje, por um momento eu comprecia vocês que eu sei a ayuda em muita população de Nós, mas né? Legal, então escapeh, driving mais que-te e parei para toda a UMPAS doas. Então pensamos que se nós estudamos a grande em sociedade. Vamos para nós, estamos falando de nós, e se nós estudamos mais ou mais, pois temos algumas oportunidades de aprendizagem usado. E aí, nós precisamos de empresas sociais. Então, a maneira como usamos a mídia, vocês estudam só que a gente complementa, talvez seja mais informe sobre os escolas. Então, obrigada a conversar, e se inscreve no seu futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL